Boa noite, estamos começando mais um O Livre, programa transmitido sempre às terças-feiras pela Band MT TV Cidade Verde. Hoje nós teremos um programa temático, eu vou discutir os assuntos que mais aquecem este final de outono em Mato Grosso, em companhia do advogado e escritor Eduardo Baon e do jornalista Igor Taquis. Eu começo mal perguntando a você, que também é um jurista, em que figura jurídica se enquadra o acordo feito pelo Silval Barbosa, ex-governador, que lhe permitiu ser transferido para o regime de prisão domiciliar em troca de um pagamento em dinheiro e de uma confissão, não é uma delação. Explica para a gente o que aconteceu. Bem, Augusto, o enquadramento do Silval Barbosa é mais ou menos o mesmo que você enquadrou outono em Cuiabá. Eu nunca vi outono, nem inverno, nem verão, nem primavera em Cuiabá. É como se fosse possível aquecer Cuiabá. Então é mais ou menos isso que o Silval Barbosa deve ter feito. O enquadramento jurídico, ele será, do meu ponto de vista, aclarado com o tempo. Por quê? Porque ele pode ter, sim, feito uma colaboração premiada e o Ministério Público, junto com o juiz de direito, pode acontecer, estão guardando esse documento, é possível, é um contrato, guardam esse documento para que uma outra operação seja derivada dele. Isso pode acontecer. Agora, o que aconteceu, por analogia com o deputado José Geraldo Riva, não foi isso. O que aconteceu com o Riva foi uma confissão. Pelo que nós estamos vendo... Não foi delação. Não foi delação. Não foi colaboração, né? Então, pelo que nós estamos vendo, por enquanto, o que está acontecendo... E a não é colaboração. É, o que está acontecendo com o Silval é uma confissão. Mas é muito estranha, com características absolutamente estranhas. Por quê? Porque o processo do Silval Barbosa, ele se encontra na fase final. Isso não é comum você confessar na fase final. Até porque a juíza, no caso do Riva, não rebaixou a pena, como, aliás, era obrigada a fazer. Isso é dispositivo legal. Então, uma confissão a destempo, uma confissão no final do processo, com entrega de patrimônio, isso é absolutamente estranho, é atípico. Pode acontecer? Pode acontecer. Me pareceu que há uma colaboração dentro de uma gaveta. Se não houver, há que se questionar, e nós estamos aqui para isso, há que se questionar como o judiciário está precificando a liberdade dos cidadãos. Pois é, porque você divulga, digamos que ele tenha feito um acordo de colaboração, aí divulga só uma parte do que ele sabe? Não, não é isso, Augusto. Veja, é pior. Se eu sou juiz de direito e tenho um acusado que no imposto de renda dele tem declarado patrimônio, como tem, e a esposa tem declarado patrimônio, como tem, eu, juiz, na minha cabeça, hoje, com a legislação, penso o seguinte. A partir do momento da condenação desse cidadão, desse réu, o Estado de Mato Grosso pode reaver o dinheiro. Então, não é o dinheiro em si, não é o patrimônio em si, e nem muito menos é a confissão em si que vai mudar o status dele de preso para solto. Por quê? Porque a confissão dele é despicienda. Existem outras provas. O patrimônio dele, ele entregando espontaneamente, é dispensável, porque existem mecanismos jurídicos de devolução, expropriação. Então, francamente, como estudioso nessa matéria, eu não consigo compreender quais são os critérios que estão sendo utilizados. Igor Tax, queria que você comentasse assunto. Claro, algumas coisas são importantes. As pessoas confundem, e para quem cobre essa questão do Silval, desde a prisão dele, desde a época das obras da Copa, no senso comum, Maon e Augusto, as pessoas pensam o seguinte. Poxa, foi divulgado numa matéria lá no Fantástico que o grupo, a organização criminosa do Silval, desviou 500 milhões dos cofres públicos e agora ele está devolvendo 46 milhões. Então, as manifestações nas redes sociais pós esse acordo foram muito grandes. Então, você vai entender que, poxa, ele roubou 500 milhões e devolve 46. É claro que os 500 milhões, a gente está falando da apelhação Ararat, que ainda está inconclusiva. Não se sabe ainda o que aconteceu com Ararat, 11 ex-secretários presos do governo do Silval. Então, a gente está falando de um governo, palavras dele, que foi construído para ser uma organização criminosa. Então, foram cinco anos de governo de uma organização criminosa. Então, a população tem essa ânsia pelo resultado. Os que não entendem de direito, que não sabem que ele tem que ser julgado para continuar preso, acham uma injustiça ele ter deixado a prisão. E para quem acompanha e entende um pouco de direito, sabe que ele precisa ir a julgamento, a sua defesa poder trabalhar com todas as provas. Agora, eu quero chamar a atenção para a gênese disso tudo, se vocês me permitem. Onde é que surgiu isso tudo? E por que que o Silval, através dos seus advogados, dizem que ele estava com medo? E um dos motivos que a juíza coloca lá no espaço, que ele estaria com medo de continuar preso. Mas eu quero fazer uma pontuação depois sobre isso. Claro, fica à vontade. Que ele estaria com medo, porque com o anúncio de uma possível delação, mesmo que não exista, ele começou a receber ameaças. Por que eu falo da gênese? Ameaça de quem? Quem é acima de o Silval, se para delatar ele precisa ter um novo líder? Quem é o líder dessa organização criminosa, se não for o Silval Barbosa? Tem alguém mais acima dele? São perguntas que ainda estão obscuras, que ainda precisam ser respondidas, inclusive pela justiça. Mal. Muito mal colocada essa questão da ameaça. Curiosamente, os juízes criminais, eles têm coisas, são seres humanos únicos. Porque veja, eu já vi prisões em que o juiz se manifesta que vai prender um cidadão para a segurança dele, para evitar que ele seja linchado. Esse é um argumento da prisão. Agora, o argumento da liberdade é um atestado de absoluta incompetência do Estado de Mato Grosso. Quer dizer, então uma juíza solta alguém, como o Silval Barbosa, pelo Estado de Mato Grosso, não poder protegê-lo? É, quer dizer, o Estado não pode garantir a vida dele. Quer dizer, então ele no apartamento de luxo, no Jardim das Américas, ele está mais seguro do que no aparelho do Estado de Mato Grosso? Isso é algum tipo de fundamento novo que essa juíza tenha criado? De fato, eu fico absolutamente perplexo com esse tipo de coisa. Pode um juiz colocar um caso desse sob sigilo? Uma parte é conhecida, outra parte depende do juiz, é assim? É, é assim. O juiz tem um método e tem uma explicação. Muito provavelmente a doutora Selma tenha um bom argumento. Agora, tem coisas que não se clarificam, elas não vêm à tona. Vamos lá. Circula o boato que o ex-governador Silval Barbosa foi visitado por altos mandatários da República. Muito provavelmente o que essas fofocas querem denotar é que alguém ligado ao ministro Maggi ou outras pessoas da gestão anterior tenham tentado um contato com o ex-governador Silval Barbosa. Mas isso é muito simples. Para a pessoa entrar no CCC ou em qualquer presídio, precisa apor o nome e o documento de identidade. Era muito simples. Qualquer jornalista fala, eu quero. Não, mas isso é sigiloso. Não, pela lei de acesso à informação, que hoje é público, não existe nenhum argumento de sigilo aqui. Eu gostaria das últimas listas dos visitantes do senhor Silval Barbosa. Vocês estão dando pautas preciosas aí para o site Olívio e que vamos cumprir. Porque eu fico perplexo com essas constatações que vocês estão fazendo, porque já se sabe como agir em casos assim. Curitiba tem mostrado. Tem um grande exemplo nacional. Se você, Igor, começando e queria ouvir depois o Mal, se você fosse o juiz responsável pelo caso, o que você faria? Olha só, o Silval tem essa questão do apelo popular dele. Ele entregou nessa... Apelo popular em que sentido? É, vou chegar lá. O Silval entregou nessa confissão dele, que você não sabe se é confissão, se é delação, o que é, duas pessoas importantes. A primeira pessoa, o próprio filho. Ele entrega que o filho recebia propina, ou seja, ele coloca, isso chamou atenção na mídia, o filho dele numa situação complicada. Foi preso, inclusive, filho, a esposa em outra operação. E ele coloca também o ex-advogado dele, Francisco Fayad, também numa situação bastante delicada. Porque ele alega que o Fayad, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso, quando candidato a vice-prefeito na chapa do Lúdio Cabral, ex-vereador, no ano de 2012, parte dessa propina do caso Sodoma, que era da empresa Consigno, no valor de 600 mil reais, foram pagos para comprar combustível daquela campanha. Então ele acaba contaminando vários atores. A grande pergunta que fica, e já vou concluir a resposta, é a seguinte. Se ele entrega o advogado, que sabe muita coisa dele, o mal sabe que existe uma relação de confiança natural, normal, entre o advogado e seu cliente. Ele entrega o filho? Por qual motivo, razão ou circunstância ele não entregaria outros atores que estariam envolvidos? Agora, respondendo de forma objetiva a sua pergunta. Eu não tenho conhecimento jurídico suficiente para saber quais motivos levaram a juíza Selma a decidir dessa forma. Ponto. A pergunta que eu faço. E a Ararat? Onde está Ararat? Éder Moraes, Pedro Nadaf? Todos esses casos que a população ainda aguarda por uma definição. E aí sim são 500 milhões de reais. Então, mais do que o julgamento, que ele precisa ser julgado antes de tudo... Tem a questão do dinheiro. Tem a questão de dinheiro. E mais um detalhe que a imprensa também noticiou, Augusto Maon. Bom, a evolução patrimonial do Silval de 2010 para 2017, em sete anos, ela é absurda. Porque naquela campanha, quando ele foi candidato à governadora à reeleição, ele era vice do Blairo Maggi. Poxa, quem criou o Silval foi o Blairo Maggi. É a gênese. Renunciou o mandato do Blairo Maggi para o Silval ser candidato ao governo. E o Blairo foi ao Senado. Estavam lá juntos. E aí, ele declarou naquela campanha, 2 milhões de reais em patrimônio. E agora, em 2017, ele tem 46 para devolver? Ou seja, é muito dinheiro. Em patrimônios. Lembrando que, se posso estar enganado, esses patrimônios devem ir a leilão. E é possível que tenha deságio. Ou seja, que no deságio, os 46 vai virar o quê? 30, 35? É especulação. Mas vai ser menos que 46 milhões. Então, esses detalhes precisam ser acompanhados ainda. Não é só porque a juíza liberou que vai ficar tudo bem. A sociedade precisa estar acompanhando. O grande juiz disso tudo é a população encobrar o sistema jurídico matogrossense. Maon, se você fosse o juiz do caso, você se inspiraria em algum exemplo de Curitiba? Como é que você faria o acordo? Não, veja só. Um acordo justo. Partindo do pressuposto de que Silval Barbosa é uma pessoa que pode influenciar nas investigações lá na fase primeira, fundamento é esse, da prisão. E é um bom fundamento. Ex-governador do Estado de Mato Grosso, ainda filiado ao PMDB. Ainda é filiado ao PMDB. Se é assim, acertada foi a decisão de prender. Muito bem. Se foi acertada a decisão de prender, é desacertada a decisão de soltar. Por quê? Porque não houve nenhuma transformação, nenhuma mudança no quadro fático de dois anos para cá. Nenhuma. Silval continuou rico, continuou muito bem, extremamente influente. Tanto é que o deputado Romualdo Júnior do PMDB fez uma declaração para a imprensa de que se alegrava muitíssimo com a prisão, com a liberdade do ex-governador e esperava que nunca mais fosse para a cadeia. Então, tem gente comemorando. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal para o sistema político. Então, ou a juíza errou ao prender um cidadão, que não tinha sido nem sequer processado, ou errou em soltá-lo. Com relação ao seu valdelação, não é possível. Não é possível que o cabeça da organização criminosa faça a colaboração. A colaboração, Augusto, serve para verticalizar uma investigação, a menos que ele delate o Michel Temer. Agora, fora isso, o que o Silval Barbosa pode fazer é colaborar com a justiça com a sua própria confissão. Perfeito. Terminamos aqui o primeiro bloco do debate que eu estou tendo com o advogado e escritor Eduardo Maon e com o jornalista Igor Taques sobre os principais assuntos da semana deste fim de outono, repito, em Mato Grosso. Voltamos já já.